Olá, tudo bem? A Palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 3, verso 17 e 18 Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Sabemos que não é através da caridade que conquistamos a salvação. Jesus pagou o alto preço lá na cruz para nos salvar, mas o amor que temos por Deus é revelado através da nossa fé, e exige testemunho prático, onde nossas atitudes devem identificar-se com o exemplo que Jesus Cristo deixou para nós. Portanto, amar a Deus é praticar as boas obras que a Palavra de Deus recomenda. Oremos, Pai querido, Pai Celestial, perdoa-nos por qualquer tipo de avareza, orgulho e falta de amor para contigo, Deus, e para com o nosso próximo. Ajude-nos a testemunhar nossa fé com obras que edificam o nosso próximo, e promovem a sua glória no meio de nós. Deus, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus de Israel te abençoe. Shalom. Tchau.